Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para a amada igreja. Evangelho segundo escreveu São Lucas, é uma passagem bastante conhecida. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, a partir de verso de número 11 que diz assim, Pouco tempo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão ou esquife E os que estavam carregando, pararam. Então Jesus disse, Moço, eu ordeno a você, levanta-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Olhe para cá, em rápidas palavras. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, faz menção de dois textos da Bíblia Sagrada. Muitos vão olhar apenas para Naim. Só que tem um contexto por trás de Naim. Jesus, ele chega a Carfanaum. Em Carfanaum, Jesus vai encontrar o cinturião e vai falar que ele é um homem de grande fé. Só que no verso de número 11, Jesus está saindo de Carfanaum, está entrando na cidade de Naim. Ora, para chegar até Naim, tem uma grande jornada, tem uma grande estrada. É basicamente um dia de caminhada a pé. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus está chegando a Naim, uma mulher, uma viúva, está levando o seu único filho para fora da cidade. Há relatos que dizem que semanas atrás, essa mesma mulher estaria enterrando o seu marido. Só que eu entendo uma coisa, Naim, pelos estudiosos, nem cidade pode ser chamada, é chamada de aldeia, pelo seu grande tamanho, por ser pequena demais. Só que Naim tem outro significado muito grande. Naim é um lugar de paz. Naim é um lugar de tranquilidade. Naim era um lugar onde qualquer pessoa que procura sossego iria, pois era um lugar que floresce. É um lugar onde as pessoas chegam, elas são bem vistas sobre a calmaria. Só que, num mês antes, a mulher tem a compaixão e a intimidade com o seu marido. Um mês antes, a mulher senta à mesa para conversar com o seu marido, senta à mesa para comer com o seu filho. Só que a primeira coisa que vai acontecer sobre a vida dessa mulher, ela perde o seu marido. E quando ela perde o seu marido, uma semana após, ou algum tempo após, ela também perde o seu filho. Na cidade, no costume, era de costume que a pessoa que morria dentro da cidade, por a cidade ser tão pequena e não ter um cemitério próximo, levava a pessoa para fora da cidade. Levava o defunto para fora da cidade. Só que entenda uma coisa, quando Jesus agora está chegando a Naim, eu entendo algo. Naim agora, nesse contexto, está tomado pela tristeza. Porém, Naim é cidade de alegria. Naim, nesse contexto, está cercado pela tristeza. Mas Naim é um lugar onde a alegria tem que raiar. Naim, nesse contexto, está cercado pela tribulação. Mas Naim é um lugar onde a paz tem que reinar. O que o Senhor quer dizer com isso aos nossos corações, essa noite, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu vejo pelos olhos espirituais, que chegou pessoas aqui abatidas, pessoas tristes, pessoas que não têm mais direção, pessoas que não sabem mais como andar, pessoas que não encontram uma saída. Porém, eu tenho uma palavra de vida para trazer para a tua alma, dizendo, há uma carriata de morte, saindo pelo portão de Naim. Mas Jesus está vindo aí com a caminhada da vida, dizendo para alguém, a tristeza pode estar chegando, mas eu venho chegando na cidade, para tirar a tristeza. Alguém pega essa palavra, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo a algumas pessoas aqui, essa noite, a tristeza pode até ter tomado conta da tua casa, mas Jesus está chegando na tua casa, a tristeza pode ter tomado, olá para a calabra a ceia, a tristeza pode ter tomado conta do teu casamento, mas Jesus está chegando com uma alegria, a tristeza pode ter tomado conta dos teus sonhos, mas Jesus está chegando, em Naim. Eu vou liberar para ver se alguém pega essa noite, Jesus está chegando, alguém que pega essa palavra, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vim aqui para dizer para alguém, a carreata de morte vai ter que pegar em retirada, porque o dono da vida chegou. A carreata da morte vai ter que bater em retirada, porque o dono da vida chegou. A cidade está indo para fora, está todo mundo indo, e outra coisa, pelo costume de mãe, pelo costume da cidade, todo mundo que via o funeral, todo mundo que via dentro da cidade, que via o funeral, acompanhava a multidão. O costume era, se alguma pessoa dentro da cidade, está levando um defunto para fora da cidade, em questão de reverência, eu já estou terminando, eu já estou terminando, em questão de reverência, ele acompanha a pessoa, por exemplo, a certa mulher está indo para a sua tenda, mas ela vê que está tendo um funeral, ela deixa de ir para a sua tenda, e vai acompanhar o funeral. O padeiro deixa de ir para a padaria, para apenas ir acompanhar o funeral. Aí Jesus chega para mudar a situação, porque tem muita gente na nossa vida, e na nossa caminhada, que está aí apenas só para caminhar junto, e dar palavra de lamentações. Jesus não, Jesus chega para mudar o rumo da história, e dizer, para fora daí, Satanás, porque eu cheguei, eu vou liberar o que Deus manda, eu dizer essa noite. Jesus mandou dizer a algumas pessoas, que ele está dando ordem, a tristeza, para tomar a retirada. Ele está dando ordem, a espíritos malignos, dentro da tua casa, para bater retirada. Ele está dando ordem, a tudo aquilo, que tenta paralisar os seus sonhos. Eu vou liberar o que Deus manda. Jesus mandou dizer para alguém, chegou a hora de eu chegar no ambiente, porque tem muitas pessoas, só acompanhando. Eu não vim para acompanhar, eu vim para fazer diferença. Eu vou ser mais enfático ainda. Jesus chegou. Eu vou ser mais enfático. Jesus está chegando, não. Ele chegou, porque olha alguém lá, sentindo a presença dele. Ele chegou, porque olha Jesus, arrancando a tristeza lá. Jesus chegou, porque olha ele, colocando felicidade lá. Olha ele, dando línguas estranhas para alguém lá. Olha lá, olha lá. A tristeza não vai ter domínio, sobre a tua casa. Eu estou profetizando sobre alguém que pega. E se tu pega, pelo amor de Deus, dá um sinal aí. Jesus está dizendo, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, e eu vou mudar o ambiente. eu não sei se você chegou aqui triste, eu não sei se você chegou aqui desanimado, mas Jesus está dizendo, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, deixa, eu vou liberar o que Deus manda essa noite. Deixa a preocupação de lado, varão, pelo amor de Deus. Deixa a preocupação de lado, varão, pelo amor de Deus. é entrega na mão do Nazareno, porque o Nazareno chegou e está dizendo, ei, se tu vem para me adorar, esquece o problema do lado, esquece o problema do outro, esquece o vizinho, esquece a causa, para de pensar na panela de pressão, e agora leva o teu pensamento no alto dos céus, porque Jesus está dizendo, eu vim aqui essa noite para tratar com o adorador. Tem gente que está dizendo mais, tem pouca gente, Jesus está dizendo, ei, eu não vim tratar com muitos, eu vim tratar com poucos. Não era pra lá, eu ando de a ceia. Receba essa noite, Jesus chegou. Alguém entendeu, Jesus chegou. Alguém entendeu, eu vou repetir, Jesus chegou. Tem cativeiro sendo mudado essa noite, ninguém tocava no esquife, porque se tocava no esquife, era apedrejado, mas eu gosto de Jesus por isso, Jesus toca onde ninguém pode tocar, e se tem causa na tua vida, que ninguém pode resolver, eu te chamo essa noite, a entregar as causas na mão dele, pra ele resolver, pra ele mudar, e chanar o problema. Eu agradeço a oportunidade essa noite.